Quinta-feira, 12 de outubro, há três dias das eleições municipais, o Grupo Meio Norte de Comunicação promoveu o terceiro e último debate com os candidatos à Prefeitura de Terezina. Domingo agora, a cidade de Terezina escolhe o próximo prefeito. É uma decisão importante para a cidade, porque mexe com a vida de todos. Então, é importante refletir, comparar, ver quem realmente tem equilíbrio, quem apresenta propostas para a cidade, quem tem experiência administrativa para enfrentar os problemas e dar solução aos problemas. Nós apresentamos a campanha mais bonita, mais propositiva, agora está nas mãos dos terezinenses. Os debates são importantes, porque é um momento rico que ajuda a confrontar ideias. É uma pena que o candidato doutor Pessoa não tenha comparecido a esse debate, também faltou a outros. Isso não ajuda. Vamos debater com quem quis vir aqui debater. Eu acho que a gente não deve fugir dos debates, porque ele é um momento muito importante para que a gente possa efetivamente conhecer melhor quem é que deseja ser o gestor dos próximos quatro anos. Quando a gente está trabalhando com a verdade, a gente se sente realmente seguro. O que a gente tem mostrado é ser uma campanha limpa, uma campanha séria, e projetos que, de fato, atendem à necessidade do Terezinense. O Terezina abraçou a nossa campanha de maneira voluntária. As pessoas realmente estão engajadas para divulgar a campanha da GES, porque o Terezinense quer a transformação, ele quer, de fato, essa renovação que tanto se promete para o Terezina e não acontece. A campanha da nossa parte foi uma campanha limpa, foi uma campanha de propósito, foi uma campanha de buscar o entendimento com as pessoas, apresentar as nossas propostas, as várias formas que utilizamos, seja das reuniões, seja das caminhadas, seja dos programas eleitorais, seja nos debates. Eu acho que o debate é um momento importante também para que se possam ser apresentadas propostas. Os candidatos reconhecem a importância desse debate em uma eleição como essa, que já é inédita por acontecer em meio a uma pandemia. Não, é a reta final. Inicialmente, eu quero agradecer ao Meio Norte, que deu toda essa oportunidade para a gente mostrar nossas propostas, porque é uma campanha diferenciada, onde pouco contato pessoal, e esse espaço que o Meio Norte concedeu a gente foram absolutamente essenciais. A campanha foi uma caminhada árdua, difícil, mas muito prazerosa, porque a gente teve a oportunidade de conversar com cada pessoa, em cada canto dessa cidade. E esse espaço para a gente é um espaço democrático, uma vez que durante a propaganda eleitoral a gente tem pouco tempo, e aqui a gente tem a oportunidade de mostrar melhor para as pessoas as nossas propostas e o tempo igual de forma bem democrática. Eu avalio como mais uma oportunidade importante para que as pessoas que ainda estejam indecisas possam definir o seu voto, mas também aquelas que já estão pensando em alguma opção possam ter tempo ainda de reavaliar e condições a partir do que a gente for colocando aqui em termos das propostas, das diferenças. É hora de decisão, renta final, o povo de Teresina, domingo, dia 15, vai votar 51, para mudar de verdade, afastar essa velha mofada e corrupta política, que tanto mal faz a nossa cidade. Eles não têm o que propor, eles só têm o que esconder. Eles têm que pagar pelos erros que fizeram. Teresina hoje sofre muito, é muito desemprego, muita violência, falta de saúde. É professores em greve há oito meses, ano eleitivo praticamente perdido, turismo acabou, não tem mais cultura, não tem mais esporte, lazer, a infraestrutura está péssima, alagando tudo com uma pequena chuva. Então é hora de mudança. Foi uma eleição muito diferente de todas as outras, né? Todo mundo foi afetado pela pandemia, realidade muito difícil, a consolidação das redes sociais como plataforma de colocação das ideias e dos posicionamentos, e eu acho que os debates tiveram importância muito grande também. Espero que nesse último, que vai marcar o pleito, tenha muita audiência, para que a gente possa, sem marketing, sem peso de poder financeiro, nem de estrutura partidária, nem de influência de grandes políticos, a gente mostrar o que é possível fazer para uma Teresina melhor. O confronto de ideias, composto por três blocos, foi acompanhado por advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Piauí. E foi conduzido pela jornalista e apresentadora Maia Veloso, que reconhece a sua responsabilidade social nesse momento e reforça a importância do voto de cada eleitor. É uma responsabilidade, eu acho que, do Grupo Meio Norte, nossa, que a gente desempenha com muito prazer, porque a gente sabe que é a nossa obrigação. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa tomar posição dentro dos processos democráticos, quando a gente precisa exercer o nosso voto e ter uma visão holística do que é a democracia hoje, que sofreu e sofre fissuras importantes em escala planetária, mas que é importante a gente atentar também para o que as instituições estão validando, porque elas contam muito nesse game e nesse jogo. Então, dia 15, vá votar. Vai ser diferente, porque é uma pandemia. É uma eleição que vai entrar para a história por causa da pandemia, e no caso particular de Teresina, porque nunca foi tão acirrada. Então, a gente se encontra na programação da Rede Meio Norte, das plataformas digitais e todos os veículos e canais, na cobertura das eleições de domingo, mas a gente quer encontrar você na urna, exercendo o seu voto com todo o cuidado, cumprindo todos os protocolos. Esta é uma das maiores coberturas eleitorais realizadas pelo Grupo Meio Norte de Comunicação. E esse foi o último debate permitido pela legislação antes das eleições municipais, no dia 15 de novembro de 2020. E ocorrendo o segundo turno, o Sistema Meio Norte mantém o seu compromisso de responsabilidade social com a população. Cumprimos o nosso papel de contribuir com a democracia em várias das cidades aqui do estado do Piauí, através dos debates que nós realizamos. Nas cidades que não realizamos debates, demos espaço também ao noticiário e às informações advindas dessas cidades. Também realizamos debates em outras cidades de outros estados, capitais, onde a Rede Meio Norte está presente, através da sua comunicação regional. Encerrar com o último dia que é possível realizar debate com o debate de Teresina é uma marca do Grupo Meio Norte de Comunicação. E nós não poderíamos fazer diferente. Foram três debates, debates calorosos, mas importantes também na discussão dos assuntos que são necessários para a cidade. E a gente acredita que pode sim ter contribuindo muito. Entendo o segundo turno, que todas as pesquisas indicam que sim, nós estaremos lá também, trazendo mais uma vez um momento bem diferenciado, bastante diferenciado, com um debate inovador, que pela primeira vez vai ser feito neste formato aqui no estado do Piauí.